Esse foi um dos melhores concertos que eu assisti nesse ano de 2022, para ver algo diferente. Ultimamente não tenho assistido apenas a concertos musicais. Bom, hoje não assisti algo diferente. Não estou acompanhando as redes sociais, mas hoje não assisti ao vivo, desde que não entretanto, não sei. Suma que título e ir e som não rio, desde que começaram até fim, portanto. E foi um trabalho muito extraordinário, esses jovens mereci. E foi uma boa organização, de fato. Esse é um programa que o bem, mas de verificar e continuar, se possível, alargar para regiões, para províncias. Para criar momentos de espetáculo também. Porque não tenho os comediantes cheios de talentos. Guedes que nascem com seu talento, de puiginteri. E aquilo é uma importância, é uma parte de brincadeira. Não é uma sociedade, não há muito valor ainda. Mas em outras partes do mundo, quem é mais bem pago no mundo para já. E quem é de arte, futebolistas, quem é mais bem pago. Futebol e arte. Futebolistas, quem é mais bem pago no dia do 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 dia. E também, porém, e para fazer uma coisa dessas. Mas a gente se olha como é, o meu estilo é para fazer 15 em 15 dias. Isso é muito bom para nós todos. A gente ajuda até os jovens. A gente tem que garantir. Porque a nossa idade é que tudo o cálculo não pode vai. Mas eles não podem vir, eles não vão. Isso é uma discoteca. É necessário. Problemas de estilo no mundo, o Guiné-Bestral está fazendo parte de países do mundo. E vai fugir daqueles problemas que tem. E, pelo menos nesse período que nós estávamos ali dentro, não esqueci tudo o que usasse. Problemas de caça, manga de problemas. Portanto, tem toda uma necessidade de, de vez em quando, que tem esse tipo de evento para poder permitir, diz que sim, manga de problemas que tem no cabelo. Essa organização pode falar como é, já, nós juntá-la. E a nós tudo. É o que apontamos para ele. Não sei como é a organização. Inshallah, o que é que podemos fazer. A gente não pensa como é, cada dia, não é uma coisa ainda melhor. A gente não pensa como é, cada dia, não é uma coisa melhor, melhor, melhor ainda. Ali, ali, o nome é de presidente, nós falamos como é, e ainda vim criar um Jumbai, para nos reunir aqui em Jumbai, de uma maneira que nós podemos melhorar. Eu gosto de ti, eu fico com muita boa impressão dessa primeira edição. Eu penso como é, a voz que está atrás do projeto, vou abrir e continuar. Não sei como é, nada. Não sei como é, nada. Ei, ladron. Ladron e ladron. Ladron, cabalinha. Não sei como é, mas sim, tem o co-co-co-co-co da ladron. Não sei, ladron, não sei, dá na Kautuni. Outro, está lá. Ei, é, é, é. Ei, é, é, é. Ei, é, é, é. Ei, é, 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 é. Ei, é, 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 é. É, 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 é. Mas quando ele vai tomar ladrão? Você não vai acabar com o sol. Vamos lá. 10 anos. 10 anos, 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 11 anos. 11 anos. Não vamos lá. A gente sai assim, eu não acredito nada, sabe? Eu não acredito nada, então eu diria que você está aqui. Beleza, eu vou pensar que eu estou aqui sur banheiro. Eu falei que você tinha que作ar. Eu só acabei de fazer isso e mas não, eu não encontrei isso. D exemplo Eu 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 Ih vai falar? Você vai ficar na mão de mim quando você for uma frente francamente. E aí É isso mesmo É isso mesmo Agora, quando você não embarcar a cara, não é a vida Quando você tem uma maneira de usar a mulher, a parente, que ajudante que a gente não quer Então, a mãe não quer que a mulher embarcava a mulher A mãe não quer que a mulher embarcava a mulher Não adorou, não sinto em quebra, porque não vai ser o meu pai. Falou uns... Quem você faz isso? Quem você faz isso? Você precisa falar que é outro. Aí eu falo... PAM! Bom... Minha tal para responder que é que é que minha tal dia está indo até 5 vezes. Ele fala, ele fala, pega o dinheiro. Logo, a parente fala como a mulher na goza, que não tem um bruta de problema na carro. Não tinha só na controle disso a fim, carro para, a mulher ia a casa na polícia. Polícia mandaria entrar ajudando aqui, condutor tamiria, não se senta na carro, não é UBLS. Não se senta na casa, não se senta na casa. De uma maneira que não se senta na casa, que não se senta na casa, o juiz que vinha. Ele fala, diz-me o juiz também, o próprio seu motor tamiria, assim que está. Ele fala, ele fala, caca, 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 caca. Caca, 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 caca. Caca, 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 caca. Caca, 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 caca. Aqui, por goleiro. Bom? Uma mulher que punta, uma mulher falha a mulher como essa N writes a�니다 É não vai parar de mim Arapapia Rapapia, italianizamos como essa Y reliefar bem Ele você será discutido Mas dispensas 'dêm de fazer isso só que vai fazer, não o problema cada um é fácil mas nada que ela eu vou escolher e falhar e falhar o box o leo o homem sei ele vai tirando a porta e vamos lá ele vai lá A bocchinho faz uma coisa A gígado? A brincar? A brincar? A brincar? O que é? A brincar? Obrigado, 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 obrigado É isso, é isso, é isso. Energia positiva. É isso. Família, cabalho britânico, uma presente de manos. É isso que eu te olho e falo, olha aí, vem ó, vem ó... É isso aí do lado de nós. Aí de novo. É, é. É. É, é, é. É, 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 é o nosso coração, é, é... Não sei o que eles sabem, não sei o que eles sabem ou não me esquecem, mas eu não sei o que eles sabem. Porque tem muitos que saem ponta pra vir comprar, mas só o caçado pra ele. É negra que não é viva. E fica ali. Ela me deu pedir que não me darem com a banca, é cantinho de praça. Ali, esconde. Tudo que eu vou pra poder falar, sim, vou falar. Eles vão falar pro filme, mas eu falo sim, vou falar. Ah, bom, não pata aqui, irmão. Sim, vou falar. E fica só daqui, coçado. E, ah, agora ele vai pedir tempo, vou ter um empresário chinês, que eu vou usar palco chinês. Eu não chamo chinês de empresário. Homem tá conseguindo. Empresário, caralho. Ipi, empresário, garante. Ele tem um projeto, um projeto de diversão. Ipi, irmãs, apaga. Gente, tipo. Ipi, irmãs, 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 Andá? Yeah. Já funcioninha, doutou Cunha. E échalei, chegando, E? Tem cidade? para nós tudo mantém ali. E então, ele tem essa manga de perenda para nós tudo que está ali. Perenda, manga dele. Como a perenda que existe também, se procedente vinha, ele tem a alteração do mundo procedente para indivíduos. Então, tudo que está ali. E assim que o Guiné, ele tem essa cultura. Ele tem essa cultura, ele tem essa cultura, ele tem essa cultura. E como? É, é, pera, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é. Eu não tenho acesso à cultura. Eu vou convulsar os que são algoritmos. Usando o centro na minha, e essa aqui, é uma puta de centro. Que é ela? Nada. Eu sou unha com Guiné, por que você não está falando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Bem, eu tenho que entender. Bem, tu lavhou muito pequeno para falar no Guiné-Bissau. Um pequeno. Don't. Ah, moina, que não leva por aqui. Esse é o que acontece para o programa de uma corte lá. Mas eu faço uma tia toda com a minha alma. Bom, faltava até um coisa aqui, coisa pequenina, o que eu falei, viste? Como é, viste para a piscalina no mar, e corta o tronco, e leva a reia pisado, e leva a masco, vai com as mongeres, E aí? Olha a minha mongeres! E aí? E aí? Que é a piscala no mar, e aí? E aí? Ah, não, 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 não. E aí? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.